Oi pessoal, tudo bem? Como vocês passaram de Páscoa? Tudo bem aí? Eu ia fazer um vídeo, mas assim, achei não, porque pensei que todo mundo deve estar com uma família, ocupado, né? Então, falei, deixa passar e eu faço um vídeo. Vai ter outro vídeo também, mas aí vocês agora... Hoje eu vou fazer um vídeo, eu fiz aquele vídeo do perfume, é, os perfumes que eu gosto de usar, hoje eu vou fazer o que tá bebendo água. Hoje eu vou fazer um vídeo dos cremes e aqui eu separei alguns cremes, olha, esse daqui, esse, esse e esse são creme pro corpo que eu gosto. Então, esse daqui é um dos cremes aqui que eu gosto. Você vai sentar, rosa e algodão. Pode ser. Ó, rosa algodão que eu gosto de passar nas pernas, quando eu tomo um banho, na verdade, eu gosto de passar nos braços, nas pernas, o corpo todo. Esse é o todo dia também. Vai falando das marcas, pra quem quiser saber. Esse é o... É o Boticário. Esse que é o Boticário. Não, esse daqui é o do Natura, né? Esse daqui é rosa e algodão, muito cheiroso, muito gostoso, da Boticário, maravilhoso, adoro ele. Nossa, olha a consistência dele. Ele é bem grossinho, ó. Ó. Fora o perfume, que a pessoa fica com aquele cheiro, que maravilhoso. Tem esse daqui também, muito bom. Esse Cuide-se Bem, nuvem. Esse aqui é uma maravilha, gente. Esse, olha, eu não vou misturar agora, porque agora... E esse é o meu basiquinho Nivea, que não pode faltar. Eu gosto de comprar um Nivea, assim, nesse pote também, ou naqueles... Naqueles... Aqueles que é de potinho também, mas eu prefiro o Nivea de latinha. Eu acho que o Nivea... E esse aqui, ele tem um cheiro mais forte. Deixa eu mostrar aquele. Olha como eu uso. Vou ficar aí o creme aqui. Bom, esse daqui é só pra mão. É o da Avon. Luva de silicone, né? Esse daqui é uma maravilha. Pessoa que mexe, assim, na cozinha. E outra, é bom até pra homem. Isso aí. Ó. Principalmente quando você acabou de usar alguma coisa que a mão tá ressecada, né? Você passa, a mão fica super... Fica luva de silicone mesmo. Parece, faz uma película. É, ele fica bem luva, sabe? A mão da gente. Luquinho. Esse daqui não pode faltar. Quando você faz aqueles... Trabalha muito, tá muito cansado, chega cansado em casa, tomou um belo de um banho, esse daqui é bom pra quem... Se a pessoa tiver alguém pra fazer massagem, né? É. Porque ele é arnica. Creme de massagem arnica. Ele tira a dor do corpo, das pernas. Quem, por exemplo, trabalha muito tempo em pé, nos pés, nas costas. Ele relaxa. Eu vou falar a verdade. Isso daqui é uma maravilha. Mas se você tiver alguém pra passar nas costas, assim, aqui no pescoço, assim, aqui, assim... Fazer aquela massagem aqui pra tirar a dor, é bom. Relaxa, pra você dormir bem, né? E eu gosto muito. Uma vez... É... Veio o sobrinho meu aqui, ele tem uma mão pesada, ele tem um pouco de deficiência, ele tem uma deficiência, né? E há muitos anos, né? Pazinha, aí eu um dia falei, tu faz mensagem nas costas da tia, mas ele fez uma massagem que chega, eu dormi até tanto que relaxou. E é isso, gente. O que eu gostaria mesmo de mostrar, eu falei, vou fazer um videozinho mostrando os cremes... Corporais. Corporais, que eu gosto de usar no meu dia a dia, olha, pode ver. Bom, vocês... Deixa eu mostrar de perto, pra vocês verem. Que eu amo, né? É muito bom. Muito bom, amor. Olha aqui. Esse pras mãos. E esse para massagem, pra tirar a dor, atenção, pra tudo, né? Ele também tem óleo de semente de girassol e ó... É. De algodão e girassol. Isso. É, esse daqui também é algodão, né? E aí, o próximo, a gente pode fazer de cuidados com o rosto. Sim, sim. Ó, eu, por exemplo, eu tenho uma pele muito oleosa. Eu tenho uns cremes aqui que eu faço, massagem, hidratação no meu rosto, assim, sabe? Até mesmo quando a gente vai tomar banho, fazer aquela esfoliação aqui nas costas da perna, assim, sabe? Aqui, eu faço bastante embaixo d'água. E depois eu já levo um creme e eu já deixo o que eu vou usar. Se eu for usar esse, usar esse. Aí eu já faço pão no meu banho, já faço esfoliação dentro do banheiro. Já ali eu já passo todo o creme no meu corpo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham passado uma páscoa ótima, excelente. E não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, comentar bastante. Principalmente o joinha, gente. Porque aí o joinha, sabe, né? Aí o YouTube envia os seus vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, tá. E vou falar também. Tem pessoas que me chamam pra conversar no Instagram, pedir o meu Pix. O Pix tá na descrição do canal, tá? Quem quiser, tiver interesse de fazer doação pro canal, né? Aí tem o Pix na descrição. E tem o membros também, né? No canal. É, que a gente vai falar em outro vídeo. Eu vou falar em outro vídeo dos membros. Eu já tenho pessoas inscritas lá, tá? Mas no próximo vídeo eu vou falar pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo. O Luquinho tá aqui pra variar. Ó. Tá aqui, vozinha. Passeou muito, né, Luquinho? Deixa eu virar. Ó, ó. O Luquinho. O Luquinho passeou. Ô, você passeou muito de carro. Passeou? É? Fala, eu passei bastante. Você passeou muito? Ai, mãe, que fofinha. Ele olhou pra câmera sem rosa, né? Tá. Que bonitinho. Tá obedecendo. Aí, ó. Tá ficando fofinho, né? Luquinho. Aonde você vai, Luquinho? Aonde você vai? Aonde tá a coleirinha do Luqu? Aonde tá a coleira do Luqu? Aonde tá a coleira do Luqu? Aonde tá a coleira do Luqu? Aonde que tá? Você sabe onde tá? Não, não pode falar coleira. Não pode falar carro. Porque é um... Gasolina. Gasolina. Bom, gente. É isso, tá? Conto com vocês, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. E cada joinha que vocês dão, cada visualização que vocês dão, isso fortalece o canal, ajuda a crescer, claro, né? Porque quanto mais vocês visualizam, mais vocês dão joinha, mais tá chegando gente nova, tá? E pras pessoas novas que tão chegando, um beijo. E vocês todos, independente dos que estão chegando agora, que já estavam, mora aqui no meu coração. Cada visualização, cada vídeo que vocês assistem, vocês visualizam, vocês já me ajudam, tá? Mas, continue visualizando aí, pega firme aí e dedo no joinha, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.